Logo após um menor de 17 anos de idade realizar um roubo de um celular de uma senhora que estava no terminal Bandeiras, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar conseguiu apreendê-lo ali bem próximo. Nós vamos conversar com o Capitão Nascimento para ter mais informações. Capitão, o Serviço de Inteligência aí conseguiu apreender esse menor? Isso, conseguiu. Eles estavam fazendo patrulhamento na região, nós estamos aí com uma série de atividades. Desde que o novo comandante chegou à unidade, nós estamos aí com várias atividades, não só em Araguaína, mas em todos os municípios aqui pertencentes ao batalhão. E nessa ocasião, o menor foi bem feliz que ele foi efetuar esse roubo nessa ação, no momento em que a nossa viatura estava passando. Então, assim que ele subtraiu o celular da vítima, a nossa guarnição ali do Serviço de Inteligência estava passando, quando o próximo viu a ação, a equipe já desceu, já abordou ele e já conduziu para a delegacia. Tudo isso foi no mesmo momento, digamos assim. O que a vítima chegou a relatar para a polícia? A vítima relatou que estava trafegando ali pela rua, próximo, tinha atendido o celular e foi guardar ela no bolso. Foi nesse momento que ele foi guardar no bolso, o menor viu, pegou esse celular da mão dela e saiu correndo. O que chama a atenção é que mais um menor aí praticando delitos na cidade. Isso, infelizmente, mais um menor praticando delitos na cidade, então a gente fica preocupado com essa situação. Às vezes é questão da própria família acobertar ou não dar uma orientação correta a esses menores, né, e acaba tendo isso. Então, isso é prejudicial não só para a família, mas para toda a comunidade araguaína. Tá certo, obrigado pelas informações. Está aí mais um menor apreendido e sendo conduzido à delegacia de flagrantes. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sius e para o programa Fala Comunidade. Fala Comunidade. Tchau. 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 Tchau.